Sei que canto assim, não nego não, venho do fundo do coração Oi, desculpa, é que a gente viu a bola ali e aí não deu pra resistir Esse é meu Neymar Mas de quem é essa bola, gente? Precisamente por bolas de futebol que me interessa Nossa, mas a sua casa é linda, parabéns É, é linda mesmo E vai ficar mais linda ainda com vocês dentro É sério, a vaga é nossa? É claro, não resista a um casalzinho assim tão apaixonado Eu entrei no Facebook de vocês e vi que vocês têm 1.235 fotos de compartilhamento juntos Eu fiquei pau da vida, porque aqui, ó, meu boy Se tiver duas fotos juntas nossas, é muito na rede social dele Amor, você sabe que eu não gosto de me expor e vou ser linda assim, desse jeito Você começa a te marcar Não quero ir te seguir Não, melhor não, não gosto Gente, o momento de pedir desconto no preço do aluguel é agora, viu? Porque quando o meu boy começa a falar que tá com ciúme de mim Eu fico assim, toda, toda derretida, toda gelatinosa Chega, eu vou parar Vergonha, né? Vergonha o quê? Vergonha é roubar e não poder carregar Mas então, voltando ao assunto, quando é que vocês se mudam? Ah, então, será que a gente podia ficar um pouquinho só, só pra conversar um minutinho? Ih, eu sei que ele vai dizer que não gostou de nada, que a decoração é péssima e que é demais pros olhos brilhantes dele Isso é lógico, não liga pra ele Desde que a Ana Mara se mudou pra cá Começou a trazer antiguidades pra casa Eu me sinto mais num museu do que numa casa, de verdade Não se preocupe Pensem, se resolvam, que a gente vai ali brincar um pouquinho e já volto É, roupa Desculpa, gente A gente vai ali ver a pia que tá pingando Tá bom